Humana Sonora Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiessociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e hoje nós vamos falar sobre os triunviratos romanos. Falar também da contextualização ali do final da República Romana, aquela passagem para o Império e como estava socialmente, economicamente, politicamente falando também, a questão da Roma Antiga. E, para me auxiliar aqui nesse tema hoje, eu tenho uma convidada muito especial. Vou passar para ela se apresentar. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Esse trecho aí é para você se apresentar melhor para os nossos ouvintes. Fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Gabriela Tomaz. Eu sou professora de História. Eu sou bacharel. Eu tenho trabalhado ultimamente com o final da República de uma forma onde a gente pode investigar a relação das moedas com todo o contexto que está acontecendo ali, mas eu não estou presa somente a isso. Então, tem muita coisa que a gente pode explorar do pequeno ao grande. Ah, certo. Então, obrigado mais uma vez, tá? E, antes de mais nada, para entrar nesse assunto, a gente precisa meio que contextualizar, localizar o nosso ouvinte. Primeira coisa, pessoal, nós estamos falando aqui de um momento ali, de uma civilização da história antiga, né? Que vai ali desde a sua monarquia, passando por República, até o mais famoso, entre aspas, muitas vezes, que é o Império. E é Roma, que nós estamos falando ali de um período do final ali daquele antes de Cristo, né? Que vai ali no último século antes de Cristo, basicamente, que é quando surgem os triunviratos, até 27 antes de Cristo, que é quando definitivamente o Otávio se autoproclama ali o primeiro imperador romano, tirando os outros dois generais de cena. E aí, pessoal, é nesse momento que a gente vai focar, aquele finalzinho da República Romana, aquele último século antes de Cristo nascer. E o que a gente pode entender aqui, rapidamente falando? Roma passou por uma fase monárquica, depois veio uma fase já mais longa, que foi a República. Ela é muito caracterizada, principalmente, por disputas entre plebeus, patrícios, por, resumidamente falando, claro, pela força do Senado, pelas guerras púnicas e os primeiros movimentos de conquistas territoriais. E aí é que vão surgir, claro, os generais famosos, como a gente vai falar aqui, entre alguns deles, Júlio César, por exemplo. E é nesse contexto dos triunviratos, que são três generais governando em partes do reino, que a gente vai falar, pegando aquela transição para esses triunviratos. E aí, nessa introdução, Gabriela, tem mais alguma coisa aí que eu falei de forma geral e eu esqueci, você prefere pontuar aí para o nosso ouvinte? Acho que não, acho que está perfeito. Em base é realmente isso. E sobre a formação desse primeiro triunvirato, aquela passagem para a formação desse primeiro triunvirato, como é que ele ocorreu? O que a gente pode falar de forma geral aí como ocorreu e por quê? Qual a necessidade que eles tiveram de formar esse triunvirato naquele momento em Roma? Nós vamos ter uma crise econômica, social, política durante Roma. O segundo século e o primeiro, Roma vai estar agregando muito território, vai estar crescendo, se expandindo de forma extremamente rápida e não vai estar dando conta de cuidar do seu próprio território por conta da velocidade em que ela se expande. Então, com isso, a gente vai ter um aproveitamento das três pessoas que são Pompeu, Crassus e César. Se você quiser definir alguma pronúncia para esses nomes, porque eu sei que tem várias. Depois a gente vai ter Silas e Mário. Eu costumo, eu também, nas minhas aulas, falar Júlio César, Pompeu e Crassus. Se tiver alguém que fala diferente, eu... Estava lendo, eu vi várias pessoas escrevendo Pompeu. É, é porque tem a derivação latim, e a gente tem que pensar que Roma, naquele momento expansionista, já abarcava vários povos, então a denominação pode variar mesmo, é comum isso acontecer. Tá certo. Então, nós vamos ter essas três pessoas se aproveitando dessa situação de crise para poder contornar a situação e buscar ali um crescimento econômico, político próprio, que, dividindo em três categorias muito simples, nós temos Pompeu, que vai ser a pessoa que entra com o exército, que ele tem o seu próprio exército privado. Temos Crassus, que vai ser a pessoa com o dinheiro, para patrocinar toda aquela situação. E César, que vai ter a sua reputação, que ele constrói desde o início de sua carreira. A Guerra Civil entre Sula, Sula, depende da pronúncia que você preferir, e Mário, a gente já tem nossos três personagens principais introduzidos. Essa Guerra Civil vai ter uma disputa de poder entre as facções dos Patrícios e dos Optimates, onde nós temos a introdução da própria figura de Pompeu, que tinha o seu pai, o Pompeu Estrabão. Ele introduz a família ao Senado, vai estar começando a criar a sua reputação, é o primeiro da sua família. A família já faz parte de uma elite, já tem dinheiro, eles estão ali introduzidos no Senado, eles têm a sua clientela, caso o ouvinte não saiba o que é clientela, é um serviço que funciona entre Patrícia, o patrocinador, e o cliente, que é, eu te protejo, eu protejo seus assuntos, e você volta em mim, você volta nos meus amigos. É basicamente assim que funciona. A gente vai ter isso quando o pai dele morre, ele vai herdar tudo isso. E durante essa disputa entre Mário e Sila, a gente tem o Pompeu do lado de Sila, derrubando a facção dos populares, que é o que está predominante no momento. Se eu estiver confundindo alguma coisa, por favor, me corrija. Pode continuar. Lembrando que o Pompeu vai ter um exército privado. Eu não tenho certeza dessa informação, se ele vai herdar isso também do pai dele, se é algo que já estava ali na família. Ou se é algo que ele conquista posteriormente, né? Isso, se é algo que ele conquista posteriormente. Porque ele vai entrar relativamente jovem na política, com 23 anos ali, ele vai entrar como general, ele vai estar fazendo parte do exército no começo, só depois ele ascende ao Senado, de forma muito rápida, passando por várias etapas. Durante esse período, ele vai estar lutando por Sila, ele vai até a Espanha, porque eles acabam recebendo uma perseguição de Mário nesse período, por conta do apoio à Sila. O mesmo vai acontecer com o Crassus, que também vem de uma família preeminente, que já está ali no Senado há um tempo, já está na política há um tempo. Durante esse período, eles vão ser perseguidos por conta do apoio à Sila. Ele acaba tendo o pai e o irmão mais velho assassinados por conta disso, quando o Mário vai ascender ao poder, e eles também vão se refugiar. Quando a guerra acabar, eles vão voltar, vão receber todo o apoio de Sila, o reconhecimento. Mas durante esse período, eles vão estar fora de Roma, ou na Itália, ou na Espanha, vivendo de forma discreta, esperando a guerra se acabar. Ela vai acabar quando o Sula, acredito, se assume ditador. O cargo de ditador nesse período, é importante ressaltar, ele é temporário. É um cargo que o Senado vai falar, Roma está em crise, a gente precisa de alguém para administrar tudo de uma única vez, não estamos dando conta, e eles vão instituir o ditador de forma temporária. O Sula vai reivindicar esse cargo no mesmo ano, acredito, porque dura seis meses, e a gente tem tudo isso acontecendo. Inclusive, César, ele vai ter uma relação muito mais profunda entre as duas facções. Nós temos tia, também vem de uma família abastada, considerada aristocrata, apesar de não ter tanta fortuna assim, de não ser tão rica. A tia dele, tia Júlia, fica impressionada com a consistência de nome na família, ela vai ser casada com o próprio Mário. Então, a gente já tem o desafeto de Sula logo no começo para Júlio César. A gente tem toda uma questão depois que Júlio César vai ter que se refugiar, porque quando o Sula se assume ditador, ele vai pedir para Júlio César se divorciar de sua esposa, por conta de que ela era, não me lembro desse neto ou filha, de um dos proeminentes membros da facção dos populares. Ele se recusa e acaba se refugiando também. E durante esse período ele vai agir como embaixador, vai conseguir navios para a Marinha Romana. Ele acaba conseguindo o perdão e volta para Roma somente quando o Sula morre. Ele vai ficar esse tempo no poder e durante esse tempo ele tem o apoio tanto de Crassus quanto de Pompeu. Ele não vai ter o de César. César vai estar em exílio, lutando por interesses tanto próprios quanto abrangendo Roma por si e não diretamente Sula. Primeiramente, eu peço desculpa pela pronúncia, latim não é comigo. Guineus Pompeius vai nascer ali em 106, vai viver até 48. Ele acaba recebendo o epíteto de O Grande por conta de seus feitos. Ele é filho de Pompeu Estrabão, que é o primeiro da sua família a fazer parte do Senado, como eu já havia mencionado. A gente tem o pai dele participando de uma guerra, que é a guerra social, que é a insurreição dos italianos aliados, que estavam querendo os mesmos benefícios dos cidadãos romanos. É uma insurreição que acaba sendo sufocada, o que traz somente crédito para o pai dele. Durante Roma, abrindo esses parênteses aqui, nós temos uma grande questão com a reputação, com os feitos para Roma, que inclusive durante o meu TCC é algo que eu investigo. A virtude, no caso, os seus antepassados tiveram grandes feitos para Roma, participaram de algum conflito e saíram vitoriosos. Isso agrada o povo de Roma, conquista o apoio popular e vai ser algo hereditário. Se o seu pai fez tudo isso, se o seu bisavô, seu tataravô fez alguma coisa, o povo lembra. Você, por consequência, vai ser alguém que, se eles confiarem em você e se derem cargo para você, você vai ser tão bom quanto eles. Além de que, para poder crescer no meio da política, isso era essencial, ter esse apoio popular. É bem curioso. Geralmente, hoje, na nossa sociedade atual, a gente pensa mais também no status social, não há dúvida, mas mais na parte financeira. Quando o pai é muito bem, tem posses e tudo mais, aquilo passa para os filhos. Mas aqui era mesmo algo, os feitos, as conquistas, desde leis e tudo mais que o pai, avô, bisavô tivesse conquistado, aquilo ali meio que vai passando de geração em geração. É bem curioso esse pensamento diferente. Hoje não é mais comum esse tipo de coisa acontecer. Sim, a gente tem uma relação econômica, mas ela não é tão preeminente quanto a reputação. Gente, tem diversos cerimônias que vão estar visando a reputação da pessoa que está participando, cargos e tudo mais. Todos envolvendo a reputação. É muito curioso. Ah, e eu acabei confirmando aquela informação, que ele vai erguer o seu exército por conta própria do Pompeu, o que acaba conquistando a admiração de Sula, que dá a sua enteada para ele casar. Gostei de você. Você está fazendo uma coisa maneira. Leva a minha enteada a casar com ela, para a gente ter laços familiares. E tem Júlio César também, né? Para a gente falar. Eu estou deixando o César um pouquinho para frente, porque ele vai ser assim, e ele está relacionado com tudo isso. Ele vai se ligar com Pompeu, com Craços, com Sula, e vai amarrar e desembocar para o trio no Virato. Eu só ia introduzir o Marcos Licinas Craços, que ele vai viver de 115 a 53. Ele vem de uma família preeminente, como eu já havia falado. Tem pai e irmão, todos fazendo parte do Senado. Se eu posso dizer assim, ele não era uma pessoa muito legal, uma pessoa muito gentil. Vamos ter vários registros dele fazendo barbaras. Durante o episódio do conflito com o Spartaco, vai ter uma anedota interessante, mas nem um pouco legal sobre ele. Mas ele vai crescer muito economicamente, por conta dos investimentos imobiliários dele. Ele vai crescer no Senado também, consegue mais de um dos altos cargos. Ele vai ser cônsul, e vai ser também cônsul censor, vai ser censor também, desculpa. Que são cargos que vão estar ali fiscalizando a sociedade romana, patrocinando os jogos, patrocinando eventos culturais, e também vai estar fazendo esforços militares para apoiar a Sula, tudo nesse período. Ele, quando começam a se ligar com o César, ele vai agir como um patrocinador para o próprio César, como um mentor político em toda essa situação. Abrindo um parênteses de anedota aqui, nós temos ele criando o primeiro esforço de combate a incêndio em Roma, acho que talvez da história, não sei se há registros mais antigos, mas como funcionava? Sua casa estava pegando fogo, aciona a Crassus, e Crassus vai ficar negociando com você até você concordar em vender sua casa, só então ele vai apagar o fogo. Mas aí, eu vou ser o seu bombeiro, mas só se você vender a casa para mim, é isso? Eu não sei se é algo muito bom, não, porque ele simplesmente pode botar fogo na sua casa, e te oferecer uma proposta muito baixa, e falar, olha, agora eu apago o fogo. Eu não sei se é uma boa maneira de você fazer um bombeiro ali no caso, né? Não temos registros, mas não quer dizer que isso nunca aconteceu, considerando a simpatia que Crassus era. Pompeu, assim, geralmente é o que eu estudei também, né? Não vou falar que é certo ou que é errado, mas quando a gente fala do primeiro triunvirato, a gente sempre escuta que Pompeu e Crassus eram mais unidos do que Júlio César mesmo. Júlio César ficava mais à parte, que Pompeu e Crassus meio que coincidiam as suas ideias em relação à governabilidade. Você acha que isso tem alguma veracidade, ou é só algo falado mesmo que eu estudei de forma errada, equivocada? Eu acho que isso vai acontecer quando a gente já tem a aliança do triunvirato, porque até ocorreu uma conciliação ali de Pompeu e Crassus, que se odiavam anteriormente, essa conciliação vai acontecer ali com Júlio César intermediando, nós vamos ter uma inimizade entre esses dois por questão de ego, a questão da reputação que vai estar entrando novamente, que acontece por causa do conflito com o Espartaco, que é extremamente interessante e que agrava uma crise em Roma. Se a gente puder entrar nessa situação... É muito importante, inclusive, a história de Espartaco, tá? Então, acho que é contundente a gente até falar um pouco também dele aqui. A gente tem uma rebelião que vai ser conduzida por Espartacus, uma figura extremamente conhecida e difundida, que vai acontecer... Vai se espalhar, acho que, pela Península Itálica inteira. O primeiro ato da revolta vai começar em 73, com um grupo de 78 gladiadores, que vai acontecer na principal escola pelo lanista Lentulo Batiato. Esse lanista vai ser, acho que pode chamar assim, não tenho certeza, o dono dos gladiadores, o dono desses escravos, desses prisioneiros, e eles decidem lutar pela sua liberdade, porque, concordamos, é uma excelente ideia você deixar os seus prisioneiros armados. Pra quem não sabe, né, eu acho que os ouvintes aí, a grande maioria já devem ter uma noção boa sobre isso. muitos escravos durante o Império Romano tornavam-se gladiadores, aqueles mesmo que faziam eventos em arena, né, lutando contra outros gladiadores ou contra animais ferozes, como leões, por exemplo. E, como a Gabriela disse, é estranho você imaginar que um escravo, você vai oferecer armas letais pra esse escravo. E se você tiver um escravo que ele se volte contra o sistema e, lógico, ele influencia o restante dos escravos, isso vai gerar um problema muito grande, né? É justamente mais ou menos isso que acontece aí com o Esparta. Vamos ter todos esses gladiadores armados tentando reconquistar a sua liberdade. Eles vão assassinar os guardas, vão fugir dessa situação, vão se refugiar no Monte Vespúcio, Vesúvio, desculpa, no Monte Vesúvio, e eles começam a se agrupar. Numa primeira tentativa de Roma, de sufocar isso, vão enviar 3 mil homens, que não dá certo. Esparta consegue contornar a situação a esse ponto, ele já tá com 200 guardiadores e, sem conflito, ele consegue derrotar esse esforço de Roma, esses 3 mil homens. Ele vai coletar ali as armaduras, as armas, pra poder continuar crescendo. Com o tempo, eles vão acabar crescendo tanto que eles vão começar a produzir suas próprias armas, vão obter ferro, bronze, estanho, vão saquear a grande parte de Roma ali pra continuar crescendo. Eles vão atravessar toda a região da Campania, se juntando a mais escravos que estavam ali esperando pra ser libertos. Não somente escravos vão participar desse conflito, mas também pastores e proprietários de terra arruinados. Vai virar uma situação muito grande, vai crescer de maneira astronômica. O conflito vai durar, eu acho que de 73 até 71, finalzinho de 72. Ou seja, a Roma passa um grande período se preocupando com essa situação, que só cresce. Eles vão enviar novamente mais homens, acredito que da segunda vez eles enviam cerca de 70 mil homens. Não, eles se tornam 70 mil homens e dessa vez o Roma vai enviar Varinho e Cocino com mais 3 mil homens que são derrotados e saqueados novamente. Já em 72 a gente tem Lentulo Clodiano com 10 mil homens que mais uma vez são derrotados. Não tava sendo fácil. Isso já gera um problema, né? Porque você já manda uma segunda leva, liderados por uma pessoa. São roubados, derrotados, no caso saqueados, derrotados. E a fama e a força do Espartaco só vai crescendo. E isso vai gerando um problema ainda maior pra Roma naquele momento. Que já tava em crise por outros motivos. Continua crescendo, a gente já perdeu aqui uns 20, mais de 20 mil homens pra Espartaco. Nós temos, acho que dessa vez já entra a figura de Crassus se eu não tô enganada, ou tem mais um, mais alguém que vai, não consegue. E nós temos finalmente a figura de Crassus que é enviado com 45 mil homens pra poder lutar contra o Espartaco. E nesse momento a gente tem uma anedota sobre esse conflito que é um dos tenentes de Crassus, Múnio, ele vai desobedecer Crassus, grande erro, e vai na frente com cerca de ele vai com duas legiões pra poder derrotar o Espartaco. Eu achava muito que ele ia conseguir, uma confiança absurda. Ué. Jamais teria. E ele perde. Além de perder, ainda enfraquece o exército que Crassus levou, né? Ou seja... Enfraquece o exército e Crassus fala assim, me desobedeceram? Vou praticar uma barbárie antiga e arcaica assim, extremamente horrível que é o Decimátion. Que, pra quem não sabe que Decimátion é, eu não sabia até estudar essa situação. É a morte dos soldados por solteio. O que ele vai fazer com esses soldados que desobedeceram? O que ele vai fazer com esse tenente? Ele vai alinhar eles de 10 em 10 e um de cada grupo vai ser vitimado depois despido açoitado no chão com uma vara e em seguida se não for suficiente decapitado com machado seguido rituais religiosos na frente de todo o exército. Crassus era uma figura muito gentil uma simpatia de pessoa. Um amigo que todo mundo gostaria de ter. Com certeza. Isso causa um medo assim, um incentivo no exército que tá com ele no pessoal que sobrou eles vão conseguir avançar até determinado ponto mas continuam perdendo forças pra Espartaco que é o momento onde ele resolve falar não tá dando conta então o Senado vai enviar Roma vai enviar mais pessoas com Pompeu dessa vez que é onde vai acontecer o primeiro conflito entre eles. dessa vez enquanto Pompeu tá chegando até o situação tá matando umas pessoas ali no caminho tá matando uns escravos que estavam lutando com Espartaco Crassus vai conseguir capturar Espartaco vai assassinar ele e mais dois mil e trezentos escravos novamente fazendo parte de uma figura carismática que ele é da estrada de Capo até Roma ele vai crucificar seis mil prisioneiros vai deixar exposto ali ao longo da Via Ápia de exemplo pra que ninguém mais ouse se rebelar e também mostrando ali como ele é forte como ele é poderoso só que ainda sobra uns cinco mil que Pompeu vai acabar dizimando também e assim se finaliza de forma muito sumária e se finaliza o conflito de Espartaco com Roma e nós temos o início de um novo conflito com Crassus e Pompeu porque quando eles voltam pra Roma esperando receber todas as regalias a vitória toda aquela massagem no ego por ter acabado com a guerra Crassus vai falar que tinha acabado com Espartaco eu derrotei o líder da rebelião mas Pompeu sem vergonha na cara nenhuma vai falar eu acabei com a raiz do mal eu acabei com tudo ele pode ter acabado com o líder mas eu acabei com quem sobrou antes que eles pudessem se reagrupar e causar mais conflito aí um ficou falando uma coisa o outro outra e gerou aquela intriga né isso Crassus não fica nem um pouquinho feliz com isso que gera esse conflito entre eles a gente vai ter toda uma situação de Pompeu se excedendo que é tentando fazer a cerimônia do triunfo que acontecia com o general passando com seus quatro cavalinhos por debaixo do arco e tudo mais ele não tinha permissão pra fazer isso e ainda assim ele vai tentar fazer isso só que ao invés de quatro cavalos ele vai tentar com quatro elefantes Sula vai falar assim deixa ele passar ele tá enchendo o saco deixa ele passar ele não consegue passar porque quatro elefantes não cabia ali era muita coisa não consegue passar pelo arco e toda essa geração de desgaste entre ele e e Crassus mas também né podia pudera o que custava ser quatro cavalos né era os quatro elefantes era uma representação do tamanho do ego dele provavelmente mas eu acho que Crassus caso quisesse passar ele ia querer também algo parecido ou maior com certeza se não ele colocava fogo na casa das pessoas exatamente e tá nós citamos aqui o conflito entre esses dois né as picuinhas entre Crassus e Pompeu e aí quando é que a gente vai ter essa reunião pra finalmente ó estamos aqui agora vai se formar um triunvirato por isso por isso por isso aqui Crassus aqui Pompeu e vem mais um cara aqui pra ajudar a gente quando é que houve esse momento lá em Roma é quando chega finalmente a figura de Gai e Júlio César que vai ser o mais novo entre eles e também o que vai morrer mais cedo ele vive só de 100 a 44 é o mais novo deles e o que morre mais cedo por motivos não naturais como a gente já sabe esses motivos são bem conhecidos né 23 motivos muito bem conhecidos ele vai nascer na Itália numa família patrícia ele vai dar toda uma reputação da família dele dinheiro também e nós temos aquilo que eu já falei antes a tia dele vai estar casada com com Mário o líder dos populares nesse momento ganha o desafeto de sua por diversos motivos passam um tempo fora de Roma quando ele volta em 78 quando o Sula morre inclusive ele já está viúvo nessa situação ele se casa com a neta do Sula não por motivos apenas de desaforo mas também para conseguir ali uma mais poder digamos assim né isso ele vai conseguir o que ele tinha com a antiga esposa dele que era uma relação com os populares agora ele vai ter uma relação com os optimates porque é tudo muito entre família é muito uma relação de conexão acho que a gente pode dizer isso ele vai voltar para Roma e durante um tempo ele vai ficar construindo a sua reputação ele vai fazer discursos ele vai participar ele vai divulgar por um tempo inclusive brinquei eu estava estudando para fazer o podcast e acabei passando isso para os meus alunos esse período e brinquei com eles que ele como não tínhamos colarinho na época ele estava advogando para o crime da toga branca ali porque ele vai advogar para pessoas finíssimas do senado pessoas ali vai crescendo vai se aliando com essas pessoas até que ele resolve concorrer ao senado ele vai crescer ali como acaba adquirindo o cargo de cônsul até certo momento ele vai se aliar a Pompeu apoiando medidas dele para uma perseguição de piratas do Mediterrâneo depois o conflito contra o rei dos Mithriades e nasce esse laço entre eles o laço de Crassus e César já havia explicado que Crassus se interessa no crescimento político de Júlio César vai investir financeiramente nele nos jogos populares acredito que em 65 a gente tem um relato bem específico dessa situação Júlio César investe ele vai investir e a gente tem assim o nascimento do primeiro triunvirato que é o laço entre esse pessoal que vai estar criando essa aliança essa aliança ela não é reconhecida pelo senado apesar dela ser legal de forma de forma natural legal eles não fizeram nada contra a lei contra a regra de Roma naquele momento eles vão criar essa aliança e durante um tempo a gente não tem certeza de quando ela é criada porque ela permanece secreta por debaixo dos planos ali ela não é explícita a primeiro momento a gente vai ter esses três unidos a gente tem a paz feita entre Castro e Pompeu eles vão fazer as amizades novamente e aí a gente tem o começo do fim é que eu posso dizer assim que é várias intervenções no senado aproveitamento no primeiro momento eles vão estar se ajudando a cada um conseguir seus próprios interesses já conquistando um desafeto dos próprios membros do senado se eu não me engano nós vamos ter um episódio onde Cícero vai tentar impedir uma das medidas de César porque já estava gerando esse desgaste interno a aliança que havia sido criada não somente para poder contornar tudo o que estava acontecendo em Roma quando eu falo que eles haviam criado isso para contornar todos os conflitos de Roma eles haviam criado para contornar em benefício próprio não em benefício de rouba ali naquele momento então como nós falamos forma-se o triunvirato mesmo que num primeiro momento não houvesse esse reconhecimento do senado nessa formação mas é óbvio que você juntando três figuras como as que você juntou ali o impacto surgiria a qualquer momento ali batendo na porta do senado então de alguma maneira ali o senado ia ter que começar a ceder para esse triunvirato né e já com o triunvirato formado a gente pode estar falando aí mais alguma coisa mas algo importante aí que precisa ser contextualizado aqui com o triunvirato formado a gente vai ter o começo de vários eventos que vão acontecer rápido Crassos ele vai ser assassinado eu acredito que por uma das finíssimas coisas que ele havia feito antes em relação a construção de sua riqueza logo em seguida a gente vai ter o desafeto de Pompeu e Júlio César porque ambos queriam mais poder com ideias diferentes inclusive Pompeu vai aproveitar o momento em que Júlio César vai estar na galha e vai criar uma cassação acredito que seja esse termo para poder destituir o cargo de cônsul dele ele consegue destituir porque César realmente tinha culpa no cartório quando ele volta nós temos toda aquela cena da travessia no Rubicão acredito que é mais uma questão de movimento de poder do que necessidade de fazer isso e aí nesse momento já sem o Crasso o Crasso fora ali de combate literalmente e aí nós vamos ter ali essa disputa Pompeu tentando puxar o tapete do Júlio César Júlio César regressando e aí vai começar a meio que aquele momento do governo único que Júlio César vai ter em poucos anos diga-se de passagem que é quando ele volta e derruba Pompeu de vez é isso? ele derruba Pompeu de vez e a gente tem uma sanção rápida dele a gente vai ter ele se declarando ditador em primeira instância lembrando que esse cargo era temporário era instituído pelo próprio assinalado que não é o que está acontecendo ali ele vai se autodeclarar ditador e em seguida ele vai se autodeclarar ditador vitalício de Roma e nós temos ali uma construção do desgaste que já havia na verdade ela já estava crescendo há um tempo ela vai culminar na verdade que são dos membros do senado nós vamos ter a figura de Marcos Brutos que está ali vendo tudo isso vai estar advogando em nome da liberdade por muito tempo ele vai estar fazendo discurso sobre isso tem uma questão muito interessante que é o que eu abordo no meu TCC que é ambos vão estar fazendo cunhagem de moeda estampando a moeda ali com elementos específicos que é Marcos Brutos vai estar sempre figurando os familiares dele os antepassados dele que vão ser curiosamente temos acho que se eu não me engano o nome dele é Brutos a rala e depois nós temos ele ele vai gravar nas moedas eles financiavam isso escolhiam os padrões que são Lúcios Brutos e Caio serviu a rala quem são essas figuras elas são as figuras que levam crédito por derrubar a monarquia em Roma e instaurar a república eles são as figuras que derrubam o tirano que que Brutos vai estar alegando com essa associação de que ele era uma pessoa capaz de também derrubar o tirano no poder que ele era uma pessoa de virtude ele era uma pessoa de crédito pra poder fazer isso e advogando em muitos momentos contra essa tirania de Júlio César e em favor da liberdade e aí né se eu não me engano me corrija se eu estiver errado claro se eu não me engano é entre 47 e 44 esse governo né de Júlio César aí é nesse período que ele primeiro se autoproclama ditador depois ditador vitalício que nós vamos ter ali pouco tempo depois a morte dele né que vai definitivamente encerrar aquilo que era o primeiro triunvirato e aí se você quiser abordar o ponto da morte que é muito conhecido por alguns fique à vontade também ah o ponto da morte é basicamente temos uma invasão ao senado eles não entram amigávelmente ao senado temos membros do ciclo pessoal de Júlio César ali se eu não estou enganado o próprio Marcos Brutus Marcos Brutus agora me deu brando enfim o próprio Brutus ele era enteado de Júlio César onde eles vão abordar ele e de forma muito amigável com 23 adagas vão dar ali uma primeira na garganta e depois vão terminar o trabalho com 23 punhaladas e a gente tem toda essa cena dramática do até você Brutus que infelizmente a gente sabe que nunca aconteceu não dessa forma pelo menos muito romantizada né digamos assim é um trabalho de Shakespeare essa morte até tu Brutus meu filho aquela coisa toda é é dramático demais mas existe alguns relatos existem algumas fontes que dizem que ele fala alguma coisa mas a gente não sabe o que ele falou e aí nós vamos ter um pouco depois uma nova tentativa de um triunvirato que vai juntar outros três outras três figuras também importantes ali no contexto sim e aí nessa transição de morte de Júlio César para a formação de um segundo triunvirato tem alguma coisa que a gente possa colocar aqui importante ele vai se usar basicamente de na memória de Júlio César Júlio César vai ter construído toda essa reputação de forma estratégica inclusive eu a gente trata ele como uma figura muito esperta porque ele é uma pessoa que vai estar ali ciente do que ele está fazendo ele não está só tendo uma crise de ego inflado ele está sabendo o que ele está fazendo é tudo muito estratégico ele cresce com isso ele vai criar toda essa figura para ele que vai persistir inclusive até a construção do império a figura a imagem dele vai ser tão forte que os imperadores depois vão ser chamados de César inclusive algo mais a declarar quanto a isso a gente pensa não dá você botar o nome do cara nos futuros imperadores romanos já é muita coisa aí se eu não me engano essa formação do segundo triunvirato vai vir muito ali com o sobrinho de Júlio César que é o Otávio César Augusto na verdade acho que era só Otávio Augusto e o César veio depois é Caio Otávio não é? é Caio Otávio Augusto isso o Augusto é título no caso é título então temos o Marco Antônio se eu não me engano também sim o Lépido e o Lépido que ele está envolvido ali nos primeiros momentos antes da formação do triunvirato tendo conflitos onde ele vai sair perdedor e outra que a gente também costuma estudar muito é outro envolvimento e até os filmes relatam muito isso lógico que a gente não pode usar aqui como uma explicação científica óbvio mas só para colocar aqui que houveram ali já ainda em vida de Júlio César também com o Marco Antônio as disputas ali que os dois eram contemporâneos também claro e inclusive aí você pode envolver até o nome da rainha helenística lá do Egito a Cleópatra né e aí nós vamos ter essa formação essa formação já vai se eu não me engano nos praticamente 20 últimos anos da república vai ter a divisão também assim como houve no primeiro triunvirato de territórios administrados no caso o Otávio fica aqui administrando tal território Marco Antônio fica responsável por tal território elépido por tal território mas o que a gente costuma estudar em história é que Otávio meio que queria continuar aquilo que o tio já havia colocado em pauta ali que ele falou olha mataram meu tio injustamente então eu vou continuar aquilo que ele estava fazendo né pegar aqui o ponto onde ele parou e tocar o barco seria mais ou menos isso que a gente pode falar mesmo com certeza ele também vai estar se sentindo injustiçado com direito da memória do tio dele vai estar se sentindo embutido dessa virtude dessa herança estratosférica que César criou pra ele próprio e a gente tem que falar também que olha aconteceu um triunvirato aqui que foi o primeiro aconteceu o segundo mas a República Romana continuou em crise então você via ali a gente falar quer dizer que do nada assim pá vamos botar um império aqui porque tá muito fácil pra você conseguir esse tipo de coisa tem que ter uma oportunidade de ver que o outro lado tá enfraquecido também o outro lado não tá pode ser um enfraquecimento enfraquecimento político econômico social todas as revoluções as mudanças né os golpes pegam momentos enfraquecidos do outro lado né e não era diferente ali na República a República já vinha como nós citamos aqui muito antes do triunvirato com problemas né em crise a gente teve o caso do Espartaco aí que só agravou ainda mais esse momento que precisou de você levar três, quatro tropas lideradas por pessoas diferentes pra conseguir derrotar essa tropa dos revoltosos ali de de Espartaco e os outros escravos e aí acabou o triunvirato morreu é crasso morreu Júlio César e tal mas continuou a crise a crise não sumiu tanto é que o fato dela não ter sumido é que facilmente se montou um outro triunvirato porque viu que era a solução talvez mais fácil de tentar contornar essa situação mas a gente vai ver que continua tendo aqueles problemas pessoais e você coloca o sobrinho do Júlio César que tomou pra si todas as dores do que tinha acontecido e ele vai ser vamos dizer assim ainda mais severo nessa questão de perseguir não só o Senado mas os outros dois generais ele não vai titubear na hora de perseguir Marco Antônio na hora de perseguir Lépido na hora de tirar o poder do Estado pra aí sim lá em 27 acabar com a República de vez você tem mais alguma coisa sobre esse período que você acha que pode colocar aí que eu acabei citando não citando melhor dizendo a gente está com a República em crise há mais de um século desde o século segundo é muito tempo em crise expansão de território ali não estavam dando conta a gente pode ver isso declarado como você disse no conflito com o Espátaco o Caio Otávio até esse momento o Caio Otávio vai aproveitar isso de forma muito estratégica ele persegue Marco Antônio persegue Cleóprata inclusive ele vai até o Egito cria toda uma situação Lepton já tinha uma situação enfraquecida por conta de conflitos anteriores com o próprio Popeu se eu não estou enganada ele vai conseguir derrubar a República Romana que não vai nascer de um dia para o outro mas sim de um conflito para o outro eu acho que isso aí eu estou tentando jogar uma opinião própria mas tentando ver contextualizar ali e sentir que o Otávio ele vendo que o Júlio César talvez o erro do tio dele Júlio César foi não enfraquecer ou não acabar de vez com o Senado ele vai falar opa peraí se eu só tirar o Marco Antônio Lep o Senado vai vir em cima de mim de novo o que eu tenho que fazer cortar o mal pela raiz porque senão eu não vou conseguir fazer tocar aqui o barco da onde o meu tio parou então acho que a diferença crassa entre o Caio Otávio e o Júlio César foi justamente essa ele vê que se você não tirar total acabar com o Senado ali o poder no caso do Senado de vez você não vai conseguir governar de forma autoritária ou de forma como um imperador de fato governaria absoluta como era e acredito eu a ideia já de Júlio César lá atrás antes de morrer então você precisaria também tirar do jogo o Senado e isso aí eu acho que o Otávio viu e aproveitou e pá vamos fazer isso aí nós temos esse momento onde ele vai como você muito bem disse vai estar se aproveitando dessa situação aprendendo com os erros do tio e ele se torna ao invés de Caio Otávio Otávio Augusto lembrando que esse termo de Augusto ele vai estar referenciando uma questão ligada à divindade ao divino que é algo que o próprio César já vai estar proclamando pra ele vai estar chamando pra si e que inclusive a gente tem várias situações no próprio discurso do funeral da mãe da tia da mãe com o pai dele ele vai estar trazendo toda essa memória divina pra ele alegando que o pai dele é descendente dos deuses depois ele vai apunhar moedas referenciando o ser filho da deusa Vênus muitas situações onde ele traz o divino pra si o Caio Otávio vai puxar muitos pra si e vai se tornar Otávio Augusto onde ele vai proclamar que o poder dele a autoridade dele é divina ela é dada a ele pelos deuses e só pra quem conhece mais a parte grega do que a parte romana a deusa Vênus é a mesma deusa Afrodite pra quem não sabe ou só conhece o lado mitológico quando a gente estuda Grécia Antiga deusa Afrodite e deusa Vênus são basicamente a mesma deusa muda o nome porque sai do grego e vai pro latim assim como você tem Heracles vai pra Hércules e etc e etc não vamos entrar aqui porque não é o assunto a mitologia e realmente ele se autoproclama e essa ideia do divino vai perpetuar aí até termos a oficialização do cristianismo os futuros imperadores depois do cristianismo não a oficialização o édito com Constantino e tudo mais eles vão querer essa benção divina lá no absolutismo ainda vai ter teoria divina dos reis então essa coisa do imperador do monarca ser uma figura representante divina na terra não começou do nada já vinha de muito tempo e o próprio Otávio já se dizia representante divina na terra aqui pra concluir esse raciocínio e aí eu não sei se temos mais algo pra citar porque aí nesse momento 27 antes de Cristo vai ser declarado ele vai se autoproclamar imperador romano vai tirar o poder dos outros dois vai tirar o senado do jogo vai acabar com a república começaria então o período imperial romano e aí eu acho que já deu pra encerrar aqui a não ser que você tenha mais alguma curiosidade algum tema que eu esqueci de colocar aqui isso eu acho importante pertinente falar eu acho que eu já falei sobre o agora Otávio Augusto utilizado a memória de César durante muito tempo e aí já sobre o império já não tem muita informação aí o império a gente já vai falar de já é um outro sistema com outras características né e é a gente inclusive já vai estar vendo aí o nascimento de Cristo o crescimento do cristianismo então são aí tem as dinastias lá Júlio Claudiana Antonina uma virada gigante não é aí já não vamos entrar no mérito né já é outro assunto para um outro episódio então Gabriela antes de mais nada eu vou deixar aqui esse espaço para você caso queira falar um pouco mais sobre se você tem algum projeto pessoal se você quiser fazer propaganda de algo aqui a gente fala que é o momento jabá né mas antes de mais nada a gente já agradece a sua presença a sua participação e a sua colaboração aqui nesse episódio desde já muito obrigado meu e em nome do podcast História e Sociedade também fica à vontade aí esse momento é seu ou se você não tiver nada ou não quiser pode também já fazer os votos finais digamos assim eu agradeço muito a você e ao podcast pelo convite peço desculpa por qualquer coisa por qualquer déficit de informação e eu tenho assim não é um projeto pessoal mas é um projeto de um colega que é o Lindanar Pareto ele tem um programa patrocinado é feito por vários historiadores onde ele convida esses historiadores são entrevistas muito dinâmicas muito descontraídas que é o Provocação Histórica inclusive se eu puder falar de política aqui contemporânea pode citar sim sem problema no primeiro turno ele fez a apuração dos votos com membros da história eu acredito que ele vai fazer também do segundo turno então se vocês estiverem interessados em assistir perspectivas de historiadores vocês são muito bem-vindos a seguir o Provocação Histórica que é um projeto extremamente interessante Gabriela eu já vou falando aqui eu vou pedir para a Gabriela depois me enviar o link que eu incluo aqui na descrição do episódio também para quem tiver interesse depois seguir ou assistir outros vídeos desse projeto até eu me interessei saber sobre debates históricos em geral é sempre muito legal é muito bacana mesmo então no mais muito obrigado sua participação e aí só as suas considerações finais agradecimentos para a gente já ir para a parte final mesmo bom mais uma vez agradeço demais a vocês é minha primeira vez fazendo isso estou um pouco nervosa não sabia muito bem o que dizer mas é isso agradeço de verdade pela oportunidade espero poder fazer mais colaborações com vocês de mesma forma diferentes formas estou ali saindo da antiguidade e me bandeando como dizem alguns professores meu para o medievo para trabalhar com outro período é não saia da antiguidade é tão bom eu gosto tanto do período antigo o povo tem uma uma visão tão boa de estudar período medieval pior sou eu que a minha especialização é a idade moderna né eu sou mais diferente eu gosto de idade moderna mas fique à vontade a gente sempre está aberto a novos convites está dependendo do tema a gente vê opa olha a Gabriela pode falar bem disso a gente está sempre aberto a novos convites para você estar contribuindo aqui com a gente a gente fica muito feliz e obrigado mais uma vez e só encerrando aqui o nosso episódio pessoal eu quero agradecer a todos que escutaram até o final obrigado muito obrigado pela audiência pela atenção aí lembrando vocês que nós temos uma campanha do apoia-se história e sociedade está aí na descrição desse episódio e também nas várias plataformas onde o episódio vai estar disponível não sigam no Spotify no Deezer no Apple Podcast no Amazon Music avalie se possível dê um feedback legal aí para ajudar nosso podcast a continuar crescendo e é nisso aí pessoal no mais meu muito obrigado um abraço na alma um beijo no coração de todos vocês e até a próxima tchau tchau o podcast história e sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts nos vemos na próxima pessoal tchau 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 tchau